Música Vídeo de comprinhas no ar O vídeo que eu mais amo fazer e mais amo ver Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Então, gente, como eu já disse, hoje eu vou fazer para vocês um vídeo de comprinhas do mês de agosto Todo final de mês eu vou fazer esse tipo de vídeo No mês de setembro eu vou fazer comprinhas do mês de setembro E no mês de agosto eu vou fazer comprinhas do mês de agosto Gente, não tenho comprado muita coisa Mas o que eu comprar eu sempre vou trazer aqui para vocês verem o que tem a mais na minha penteada de âmbito, tá bom? Então vamos lá A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês Eu já até mostrei, sabe? Em um outro vídeo que eu fiz resenha dela Que são essas duas bases aqui, olha Da Ruby Rose Essas duas bases aqui Eu já até fiz resenha delas para quem ainda não viu São as bases mate da Ruby Rose Maravilhosa, gente Muito boa Eu comparo muito elas com a base da Mary Kay Então assim, para vocês verem como que a base é maravilhosa mesmo Eu tenho a número 7 e a número 1 e cada um custou R$12,90 Vou falar o preço de todos para vocês e depois vocês ficarem perguntando aqui embaixo, tá? E comprei também o corretivo da Ruby Rose Que é esse daqui, que também fiz resenha junto Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem Que é o Naked Skin da Ruby Rose Que é maravilhoso também, é de alta cobertura E o meu número é a cor L2 E esse corretivo aqui custou R$12,90 E o corretivo R$12,90 E ainda falando de pele Eu comprei esse Baby Queen aqui Que é um Baby Queen novo Que é um Baby Queen mate Da Color Trend da Avon Gente, vou fazer A minha cor é a porcelana E ele tem FS30 Que é fator 30 E eu vou fazer resenha dele aqui no canal Junto com uma outra base Que eu vou deixar aqui do lado para vocês verem Porque eu esqueci na casa do meu namorado Que é a base nova da Avon Mate Gente, vou fazer resenha dos dois para vocês E vou dar minhas considerações sobre elas com vocês Porque eu preciso muito fazer resenha dela com vocês, gente Porque tem muita coisa para contar das duas Dessa aqui e da outra, tá? Então aguardem que vai entrar no canal também E passando para rímel Eu comprei esse daqui Da Avon também Ó E é o Super Choque da Avon Esse rímel aqui já tem há muito tempo na Avon Mas eu estava doida para experimentar Porque ainda não tinha experimentado Ele tem esse pincelzinho aqui Maravilhoso Eu amei ele, gente Muito bom A única coisa que eu não gostei muito É que ele fala que ele é a prova d'água E não é a prova d'água Eu estou até usando ele aqui agora Agora, olha, se vocês quiserem ver E eu estou amando ele Porque ele realmente dá bastante volume E assim, amei ele O único defeitinho dele é esse Eu não vou fazer resenha deles Porque esse rímel todo mundo já conhece A maioria das pessoas já tem ele Eu comprei para me experimentar Porque há muito tempo já que eu estou querendo E eu não tinha, sabe? Agora eu tenho E eu estou amando, gente Ele é muito bom Só que ele promete ser a prova d'água E eu não achei Porque teve um dia que eu estava usando ele Eu chorei E ele não brecou isso tudo aqui E eu não gostei Mas tá bom Eu gostei do volume dele Porque ele dá um volume muito bom E, gente, peraí Eu acho que eu comprei A base O BB Cream Eu comprei ele A R$16,90 Na promoção da Avon A Avon está sempre cheia de promoção E esse rímel Eu comprei ele Eu acho que foi a R$14,90 Uma coisa assim Também estava na promoção, gente Então fica procurando A promoção da Avon Que vocês vão gostar O próximo rímel que eu trouxe É da Bella Femme Que é esse daqui, olha Ele é amarelinho Parece muito com aquele da Colossal A embalagem dele Que é a Colossal da Maybelline Ele é da Bella Femme Expert 4D Ele promete Oito vezes mais volume Então, assim Vou falar dele pra vocês Eu gostei dele Mas como ele promete Oito vezes mais volume Eu desgostei Por quê? Eu amei ele Porque ele Ele assim Alonga bastante os cílios E parece que você está Com cílios postiços Mas ele não dá volume Algum Então, assim Ele é maravilhoso Porque ele alonga Então, se você quiser Um rímel que alonga Esse aqui é maravilhoso Ele é muito bom Eu acho que tem o Esse amarelo Tem o verde Tem o da embalagem preta E o da embalagem roxa Os quatro alongam Eu experimentei três deles Os três alongam Não dão volume Mas é maravilhoso Porque alonga Gostei muito Se você usar esse com esse aqui Você tem um conjuntinho perfeito Pra deixar assim Os cílios mega power lindos Esse aqui dá muito volume E esse aqui alonga E dá efeito cílios postiços Então, amei os dois juntos Separado Não gostei muito Mas junto Eles fazem um casalzinho Que vale a pena comprar E vale a pena investir E é R$9,95 Então, assim, gente Eu achei super barato Acho que vale a pena comprar sim Porque dá um efeito Bem choncin nos cílios Se você quiser Se você quiser sair de dia Um efeito diferente assim Ele deixa os cílios bem alongados Parece que você tá com cílios postiços, amiga A próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês É esse aqui É uma loção Pra remover maquiagem da Avon Ó Ela fala Loção pra remover maquiagem dos olhos Estou gostando muito Estou até usando ele no resto do rosto, sabe? Na boca Tira bastante coisa Não tira muita maquiagem à prova d'água Mas eu gostei Porque limpa bastante a pele Não é oleoso, sabe? Então vale super a pena comprar De batom Eu tenho esse daqui Que é o líquido 12 horas Da Dylos Ainda não tinha mostrado pra vocês Esse daqui é o Saia de tule Ele é 12 horas Muito lindo É esse aqui, olha Eu gostei bastante dele Já tinha ele na versão antiga Agora eu comprei ele na versão 12 horas E eu estou amando E o outro que eu quero mostrar pra vocês Que eu tô muito feliz Que é esse aqui da Eudora, gente Deixa eu botar essa tampa aqui É esse aqui, olha Gente, vocês não sabem como eu tô feliz Porque eu estava louca nesse batom Louca, sabe? Uma pessoa doida pra comprar Só que aqui na minha cidade não tem ninguém que venda Eu até me inscrevi pra me revender essa marca Se você que mora aqui em Cordeiro Quer comprar também Deixa aqui nos comentários Sabe? Que eu tô querendo revender Então se tiver gente assim Querendo comprar já Eu já revendo Que é esse daqui, ó Que é um batom novo da Eudora O nome dele é... Deixa eu ver aqui Tem na caixinha dele Marrom destaque Acho que é marrom destaque Se não for, eu vou deixar grifado aqui embaixo pra vocês verem Gente Eu estou encantada Ele é um batom mate Marrom E é maravilhoso Eu tinha que ter colocado ele pra vocês verem Gente, ele é muito lindo Aqui, eu achei o nome Marrom destaque, gente Ele tem... Fator 10 E ele é feito mate Muito lindo Quem me deu foi a minha cunhada Kelly Gosto muito Gostei muito, muito obrigada Porque eu tava assim Louca atrás desse batom E ninguém aqui Na minha cidade Vendia Eudora Sou Se alguém aqui vende Deixa aqui nos comentários também E eu estou simplesmente Apaixonada nele Porque eu já estava louca Atrás dele E eu ganhei E eu fiquei muito feliz Gente, é muito bom ganhar uma coisa Se você tá louca E de cabelo, gente Que eu quero apresentar pra vocês É essa marca maravilhosa Que é essa aqui, olha Da Probelly Gente Preste atenção Um shampoo Top De linha Mas muito bom mesmo Esse é o Luminomax Da Probelly É um shampoo regenerador Ele... Ó Promove Substantivamente A fibra Fibra Desenvolvendo especialmente Para nutrir, reparar e proteger Os cabelos sensibilizados Gente Sua fórmula De altíssima performance Com ativos de última geração Proporciona maciez, brilho Acetinada e emoliência As matérias-primas De alta tecnologia Com alta concentração De nutrientes De reforça As defesas naturais Do couro cabeludo Com texturização Da fibra Com efeito De longa duração Gente Vocês não tem noção Do cheiro maravilhoso Que esse Shampoo tem E ele deixa Cheiro no cabelo Gente Eu tenho sério problema Com shampoo Porque todos os Shampoo que eu uso Sabe Não fica O cheiro no cabelo E essa marca Que eu descobri Que é da Probelly É um shampoo profissional Gente Ele é muito bom Tem várias linhas Tem uma linha nova Agora que eu vou comprar Também Que é de 3 minutos Eu acho que é Meio que imitação Do Alce Mas parece ser muito bom As máscaras De cabelo deles São super consistentes Eu estou Simplesmente apaixonada Se eu comprar essa linha Eu vou fazer resenha Da linha toda Para vocês Porque eu acho Que vocês vão amar Gente Vale muito a pena Comprar Essa marca E eu comprei Só o shampoo Para experimentar Eu vou comprar O condicionador E a máscara Porque eu estou Apaixonada Vale muito a pena Investir, amiga Então, gente Minhas comprinhas De agosto São essas São comprinhas De make Maquiagem E comprinhas De cabelo Vou fazer Das duas coisas Junto para vocês Se vocês gostam Desse tipo de vídeo De comprinha Já deixa seu joinha Para me ajudar Deixa aqui nos comentários Se vocês têm ideias De algum vídeo Diferente Para me fazer Sabe E se vocês estão Gostando Muito Dá muito joinha Mesmo Que eu vou amar E se você ainda Não é inscrito Aqui no canal E é a primeira vez Que você assiste Esse vídeo Amiga Um vídeo meu Seja bem-vindo Aqui no canal E se inscreve Aqui no canal Para não perder Nem um vídeo Sabe Porque eu quero você Aqui do meu lado Também, tá Gente Estou muito feliz Que estamos completando Quase 4 mil inscritos No canal E eu estou Estou querendo chegar 10 mil inscritos Antes de completarmos Um ano de canal Que é em novembro Então amigo Se você não é inscrito Se inscreve Que eu estou querendo Muito A sua ajuda Tá bom Gente Um beijo No coração de vocês Obrigado por me aturarem Sabe Quase um ano Gente Eu sou meio chata Vocês estão me aturando Não esqueça De deixar seu joinha E não esqueça De se inscrever No canal Um beijo Tchau